o o FIRE! FIRE! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se begedim. Se inscreva no radio. Se enough. . o sombra o sombra não é o sombra eu vou começar eu vou começar eu vou começar a partir de novo a partir de novo vamos continuar Sua Ainda Seve a educación do muh 2 Especialidade de solidão Seve a galera Seve a gente atingiu A gente atingiu M4, pula, 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 pula. O que é isso? E aí E aí Mas olha aí O cara não pode ser aí Bom, você pode ser usado? Eu vou lhe dar um pouco Eu vou pegar o cara Vou pegar o cara Olha o cara Eu vou pegar você Vou pegar o cara Não vou pegar o cara Vou pegar o cara Não vou pegar o cara Eu vou pegar o cara A gente não vai pegar A gente não vai pegar o cara Como eu vou fazer Falei de chão Falei de chão . . . . . . . . . o canal da esteja atleti mas cerca de 96 chico o fortaleza cestou filho de chico Aplausos eu vei depois do lugar eu vou chegar eu não acredito porque o avião eu estou acostumado eu vou passar E aí Você morra nunca vai matar Como tuxa voltou? Tem coisa muito boa Ele está fazendo pessoas de KFOS Apera Apera Sua jogou Lá da clássica mais um xD eu tenho um ataque o que eu tenho um ataque por favor, eu tenho um ataque eu vou ouvir depois de tirar e che ser 4 ela é uma boa o arraga Like, como um ataque like ou umira eu vou me dar para Apertei A gente não escutou... Ok... Mas você entrar com o ''Gradioque'' Sim. Mas como o sistema está no arrependimento Agora eu estou se injectionando Eu tenho um jogo de ''Gradioque' Mas eu não escutou de ''Gradioque'' Mas eu estou lindas Mas não não escutou Mas eu não escutou Mas eu não escutou E aí o jogo foram fechados Odum, eu nunca vou passar. Eu não dou a mão. E aqui cobram. Deste umadada. O vento de jogo. Não vou passar para o vento. Não vou passar para ver o vento. Eu posso pegar o vento por aqui. Temos que ir. . não há nada não há nada não há nada uma pera uns 14 segundos por um tempo já está aqui mais 15 segundos Apertei O que é isso? o cara tem uma Aplausos Eu vou dar um dia hoje. Agora, primeiro vídeo da vídeo da. Normalmente, eu vou dar um dos primeiro aqui. Agora que vem um primo vídeo assim. Agora hoje eu vou dar um dia. Jência vídeo da parte do Pou primeiro. Assim, eu vou dar um vídeo aqui. Eš canais, mecanismos, abonーダ e a like e recomenda, uhh e ao also do vídeo e-mail. E a gente não se esqueça e-mail. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Tenha tranquilo. Tchau. Tchau. Tchau.